Chega mais cidadão, vem pra cá A casa é sua, pode entrar Salvador conta com você Pra crescer, avançar Tem rádio, TV, tribuna, portal Ouvidoria, rede social Bem-vindo à Câmara Municipal Bem-vindo A Câmara é da gente Nossa casa é transparente A Câmara é da gente Nossa casa é transparente Câmara Municipal de Salvador O futuro da cidade, passa por aqui Bem-vindo A Câmara é da gente